Olá! Tudo bem com vocês, meus queridos? Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Mais um vídeo sendo gravado para você que está chegando agora, não nos conhece ainda, não assistiu nenhum dos nossos vídeos ainda. Meu nome é Luizinho, muito prazer, sejam todos bem-vindos. E como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, sento o dedo no botão sem dó. É isso mesmo, senta o dedo no botão sem dó, bateu, até o frangolino ficou assustado. Que botão é esse? Esse botão, se inscreva aí, se inscreva do celular direito ou do seu lado esquerdo, não sei, na posição que vocês encontram no seu celular. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre palhaço, o palhaço do Satanás. Ai, meu Deus do céu! Ó, o pastor, o pregador estava pregando na rua, já viu que esse pregador de rua, que fica ali na rua pregando a palavra de Deus, fala, ó, que Deus abençoe, Jesus está voltando. Beleza, e era só mais um pregador que estava ali pregando a palavra de Deus, fazendo a obra. Aí, do nada, apareceu quem? O Hit. O Hit? Não, que Hit, o que é isso? Ele estava mais para o palhaço, cachaceiro, estava ali, o cara pregando a palavra de Deus, tranquilinho. Aí, o cara foi e se sentiu incomodado, porque você está ligado, quando a palavra de Deus é pregada, o cão manifesta, né, meu? O cão manifesta. O Hulk que está dentro da pessoa tem de sair para fora, quando a palavra de Deus está sendo pregada. E o pastor está lá pregando. Aí, o cara chega no pastor e fala, não vai ficar gritando no meu ouvido, não, tipo, querendo agredir o pastor, entendeu? Bate no ombro dele, fala que vai chegar os outros palhaços, vai quebrar o pastor no cacete, o pastor na maior serenidade, tranquilo, pregador tranquilo, sabendo que tudo aquilo ali era uma obra maligra que estava se manifestando ali, que ele não tinha que ter medo, porque se você está pregando a palavra de Deus, você não tem que ter medo de nada, não, meu querido. Simplesmente faça. Se tiver que acontecer alguma coisa, apanhar, faz igual o Paulo. O Paulo se sentia prazeroso em sofrer as prisões por amor a Cristo. Mas o que eu vou... Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês verem. Vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada. O vídeo é esse aqui, ó. Você vai levar a sua hoje. Se acredita em mim, fica gritando na minha orelha. Hoje você vai levar a sua. Me coloca na palavra do seu Jesus. Não pode pregar mais a palavra. O diabo está furioso. Porque o evangelho está sendo pregado. O evangelho está sendo anunciado. A palavra está sendo anunciada. Ó, Jesus te ama, quer salvar a tua alma, escapa. Escapa, Jesus te ama, quer salvar a tua alma, escapa. O diabo está sendo anunciado, ó, Jesus. O diabo está sendo anunciado. O diabo está sendo anunciado. O diabo está sendo anunciado, você vai levar a sua. Você coloca na culpa de Jesus. Hoje você vai apanhar a nossa. Nossa, daí você coloca na culpa de Jesus. Hoje você vai apanhar a nossa. Seja com o resto agora não. Vai vir vários pássaros de quebrar. Hoje. Eu ajudo vocês aí. Beleza, daí você coloca na culpa de Jesus, tá? Firmeza, espera mais um pouco. Eu ajudo vocês aí. A sua que você vai levar agora. Então, ajudar a quem? Ajudar a te bater? Ajudar a te bater? Você vai levar a sua hoje. Se acredita em mim, fica gritando na minha orelha. Hoje você vai levar a sua. Me coloca na culpa de Jesus, tá? Daqui a pouco você vai levar a sua. Só vem aí gritando, só você ver. Aí, já vai quebrar esse mano hoje. Certo? A sua já está dando a chance. Fica gritando aí, meu. Eu bato palma pra esse pregador aí, meu querido. Bato palma pra ele. Porque no primeiro momento que ele... No pau do nariz, velho. No pau do nariz. Caralho, o maluco é brabo. Ali já deita na hora. E depois que deitar, velho. Deitar. Mais dois na boca, velho. Mais dois na boca pra completar o pacote, entendeu? Porque ele não tem conversa comigo, não, velho. O cara tá ali de boa, pregando a palavra de Deus, tranquilo. O cara chega, quer botar a banca, o cara tá trabalhando lá. Realmente aquela fantasia serviu pra ele. Um palhaço. Um palhaço. Mas nem esse palhaço que traz alegria pras pessoas, faz a gente rir, não. É um palhaço otário esse cara. É um otário. Que isso é comigo, meu querido. Eu podia estar... Eu pedi até perdão pra falar o seu Espírito Santo. Fica aí num momentinho. Perdão, Senhor. E já... E já... Partiu pra cima dele. Desceu nela no tamba, velho. Não tinha conversinha comigo, não, senhor. O cara folgado, velho. O cara folgado. O cara não tava fazendo nada, simplesmente pegando a palavra. E o cara sendo ruim que o cara tava pregando a palavra, meu querido. Não, se eu... Mano, se eu sou o pregador do momento, eu tô pregando ali, tô fazendo a obra de Deus. Aí na hora, meu filho, vai assustar. Me vai assustar. Ele vai falar assim, que isso? O que que tá acontecendo? Tá acontecendo, meu querido? Bem, agora vamos, meu querido. Você queria? Vamos embora, vamos embora. Cai, 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 cai. Pum. Socão de um pau do pau do nariz aí. Já era, já era. Chegou aqui na pão do peixe aqui, ó. Cruzadão. Armou e deu. Pum. Pegou aqui, ó. Tic. Desliga o conjuntor. Não briga mais. É isso que esse cara merecia. Eu não precisava de seu pregador, não, querido. Você tá passando naquele momento ali pra ver se ele era homem mesmo, corajoso, bravo, macho, de vir pra cima. Por quê? Porque esses caras só crescem pra cima de pessoas que eles sabem que não vão ter uma reação. Eles sabem que a pessoa tá ali e não vai escandalizar a obra. Não vai escandalizar, mas eu não. Eu passando ali no momento ali, ó meu querido, vem cá, vem cá pra eu trocar ideia. Pum! E já completava com dois embaixo. Ali, meu querido, o cara dormiu há certas horas. Pegava e ia embora, tranquilo. Agora o cara sabe que o cara tá pregando a palavra, sabe que o nome de Jesus tá em pauta. Ele não pode reagir. Mas isso é comigo, meu querido. Perdão, peço perdão, porque não dá não. Não dá mesmo, senhor. Não dá mesmo. O que comigo tá ligado que o bicho é pegado, querido? Era pau, pau, pau. Mas é isso aí, pessoal. O cara tá trabalhando. Não digo que é um trabalho. O cara tá pregando a obra. O cara tá fazendo um benefício, pregando a palavra. Tem pessoas que gostam de ouvir. Tem pessoas... Se você não gosta de ouvir, meu querido, simplesmente finge que não tá ouvindo e vai embora. Aí o cara falando que tá gritando ao ouvido dele. Ali é um centro urbano. Ali tem barulho de carro, barulho de ambulante, barulho de negritando, viatura, ônibus. Tem barulho de tudo quanto há. Só que a palavra de Deus tá incomodando o ouvido dele. Por quê? Tá cheio dos demônios. Cheio dos treinos ruins na vida dele. Aí incomoda mesmo. Começa a perturbar. Ele pode dar o som que for. Fã, tudo tá tocando. Mas a palavra de Deus começa a encher, começa a queimar. Já viu quando o vampiro sai no sol? Começa a derreter? É a mesma coisa a palavra no ouvido de um cara desse isso. Um cara desse aí vai ver a vida do cara. Mulher traindo, desempregado, passando dificuldade dentro de casa. Um cara que não respeita a palavra de Deus. O cara desse aí tem vida. O cara desse aí é feliz? Nada. O cara desse aí não é feliz não, senhor. Ele tinha que estar agradecendo de estar ouvindo a palavra de Deus pra ver se transformava a vida ruim dele. Então é isso aí, pessoal. Eu não sei se vocês concordam, concordam. Se vocês iam se controlar em meio a uma situação dessa. O cara chega aí. Aí descobriu, não, meu querido. Não precisa nem fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Só aqui, ó. É pau! No pé do nariz. Aí acabava com tudo logo abisso. Aí já virava uma badena. Já virava uma gazaça. É isso aí, meu filho. Dô um boi pra não entrar na brima. Dô um boiado pra não sair dela. Depois que nós entramos, acabou. O bagunçou tudo, já o caldo se tornou. E é isso aí, pessoal. Sou escandaloso, sou nervoso, sou meio complicado. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Compartilhe os nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no topo. É nóis. Tamo junto. E aí